E aí você, quer montar um inventário top? Tá com pouca grana? Eu sei como te ajudar. Entra na Easy Skins, lá você consegue comprar good mais barato e de forma segura, além da grande variedade de skins que tem por lá. Link tá na bio, depois me agradece. Lembrando aí rapaziada que o server da Easy Skins foi reformulado, apagaram o outro server por conta de coisas pessoais do ADM, de denúncias, esses negócios e acabou caindo o server. Então a gente precisa mais que nunca de vocês pra ajudar e entrar nesse Discord aí, pra fortalecer o mano. Tamo junto, fiquem com o vídeo. Salve, salve, guys! Tamo aqui de novo, voltamos, né? De uma pausa, do outro vídeo pra cá. A gente fez os cálculos, fizemos os cálculos aqui, eu e meu mano SM, que tá na cál comigo, me apoiando aqui, me ajudando a pegar esse objetivo. É... a gente com aquela... com o que a gente fez no último vídeo, a gente tem 20 mil. 20 mil, exatamente. É óbvio que eu dei uma sorte desgraçada, como vocês viram. É... então, a gente vai fazer esses 20 mil virarem 24. Eu preciso de 24 mil pra eu conseguir pegar a M9 dentro do jogo, porque eu tenho alguns gold separados já pra isso, e eu tava conversando aqui com o meu mano SM, e a gente achou uma boa ideia que a gente dá pra fazer, dá pra pegar, sem muito esforço, né? Então a gente vai... Exatamente, mano. A gente vai vir aqui pro contrato das skins mais baratinhas, assim, dessas aqui, que a gente abriu, né? Vamos lá, deixa eu ver. Essas de 120 a gente vai deixar quieto. Ó, 3 de gold, 8 de gold, 20 põe, 20 põe, 20 põe. A gente fez os cálculos acima de 700... 700 não, de 200 gold pra cima. Então as skins que forem de 200 pra baixo... 200 pra baixo não, né? Mas as skins que forem de 100 pra baixo, a gente vai botar no contrato, pra conseguir uma skin talvez mais sólida, pra aprimorar depois. 104 gold no aprimoramento, pra virar 420 no máximo. Lembrando que pode vir menos, e eu espero que venha mais, né? Óbvio. Opa! Ai. Foi quanto? Foi? Deixa eu ver. Tem como ver histórico? É no contrato. De jogos, histórico de jogos aqui. Upgrades. Ah, isso aí. Ah não, contrato tá certo. 104 virou 145, mano. Então aqui já deu bom. Vamos no contrato de novo, fazer aquele mesmo esquema, né? É... Skin baratíssima, deixa eu ver. 20, 20, 20. Casualzinho vai dar bom, hein? Casual vai dar bom. Ó, essa de 44 eu vou pôr também, que eu não contei lá no... na contagem de golds com esse M. Essas daqui também. Tá. Não foi. Já foi isso daí. 240. 243. Pode virar um item de mil gold. Ai, fumo. Fumo, fumo. Tá, deixa ele ali. Não doeu porque a gente não contou, né? É, tem essa. Os stickers a gente não contou? Esses stickersinho barato? De... cento e poucos? Então a gente vai botar aqui... Eles... Ou se... Aqui a gente vai meter o louco nesses stickers aqui desse contrato. Ou melhor não, a gente vai deixar dois aqui parado pra... fazer... Dar ruim, né? Tem que ter o... 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 timing de head, né? Então a gente tira esses dois aqui. Contratinho pra... de 300... 380 pra virar 1.500, mano. 1.500 é God, hein? Vou tirar essa daqui e vou botar essa aqui que é mais barata. Deixa eu ver. 170. Tá. É essa aqui mesmo. 120 golds. Então a gente vai de... 350 pra um item de 1.400 ou de 87. Tem alguma coisinha boa? É. Ai. Quando eu vi a carambite gold, mano. Nossa. Você tava se tremendo já. Não, eu já tava maluco, né? Que só podia vir até 1.400. Que a gente vai pro aprimoramento, guys. ICM, a gente teve dois head no... Dois head? Ou foi um head? Foi um head só, eu acho, hein? Foi dois M4. Hã? Foi dois, foi dois. Foi dois, né? Foi duas M4 samurai de head. Não, eu tô falando no... no contrato agora. Ah, tá. No contrato. Sim. Então, a gente já gasta aquele... Aquela skinzinha mais top. Tipo, aqui, ó. Aqui é loucura. Aqui é loucura, ó. Toma. Aqui é maluquice. Será que é safe? Nossa. Daqui pra cá. Daqui pra cá eu acho que é safe. Ó, 74. 74%. Porque se der time em red, vai perder de qualquer jeito. Porque ele passa de 74 e vem mais pra direita aqui, né? Se der time em verde, é mais 1500 que a gente não precisa pegar. É, você pensaria em 2500? É, então. Eu não mexeria nelas, no caso. Mas pode vir nessa daqui. Essa daqui é mais safe. Ó, ela pra... Blizzard. Deixa eu ver. Não, 65. Aqui. Deixa eu ver. A Blizzard tá 710. Vamos pra ump aqui? Safezada. Vamos. 70% de chance. Botar o resto de saldo que eu tenho. Pra botar 70%. E vamos. Tem que dar bom, guys. Pelo amor de Deus. E agora... Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Ainda bem... Mano, ainda bem que eu não fui com... Ainda bem que eu não fui com anti-camper. Mas foi quentinho ali, suave. Que a gente tinha, inclusive, perdido na caixa da... Na caixa Arcane. Né? Então, tá tranquilo. Inclusive, vamos ver se liberou a caixa Arcane, né? Ou faltou quantos aqui, mano? Nossa. 13 mil. Tá maluco? Falta o dobro do saldo... Do que a gente tem ainda, mano. A gente tem 20, né? Mas... Cara... E agora? Essa de 170. Vira salpezinha, hein? Ou você acha que a gente deve meter o louco? Meter o louco agora. Pegar esse sticker aqui, ó. Enfincar numa... Num dragon? Dá quanto? Nossa, 55%. Que maluquice, véi. Nessa aqui, dá quanto? 61%. Aqui foi. Aqui foi. Para. Para, pelo amor de Deus. Parou! Parou! Tá, tá. Excelente. Beleza. Essa aqui que a gente não contou, né? Óbvio. Para virar esse M4. 68. Aqui dá. Dá para ir. Dá para ir, hein? Deu! Deu para ir, deu para ir. Beleza. Agora, guys. Para o que eu estou... Para e escuta o que eu estou falando. Agora é fumo, tá? Vai dar ruim. É fumo. Então, o que é que a gente faz? A gente foge do fumo. Como que foge do fumo, sabe? Ó. Vem aqui na caixinha, ó. Caixinha de 43. Sei lá. Essa caixa aqui. Que a gente deu muito bom no último vídeo. Aqui, ó. 30 e... 27. Abre 3. Fumo cacete. Fumo cacete. Fumo cacete, ó. 47. A gente vende aqui e abre 5. Pronto. Se vier uma faca aqui, irmão. Esquece. Ah! Meu Deus. Meu Deus. Mano, está de brincadeira. Você caixa aí. E vamos, minha rapaziada. Mano. Cipá já deu. Cipá já deu, ECM. Abre a calculadora aí, ECM. Mano, a gente precisava de 3. Já foi 1.500 que não precisou nem mexer nas skins que a gente tinha. Então. Então. Eu acho que já foi, mano. Então, a última do último, que era o 20k, mais 1.500... Mais a M4, pô. Mais a M4. Então, mas seguiu o quanto de lucro? Aqui foi 1.500 de lucro. Porque foi 46 que eu abri. A M4 foi de... Upgrades? Cadê? Foi de 1.300 para 2.100. Então, vai ser o lucro de... 2k. 2k e pouquinho. Não, pô. É porque eu já custava 1.300. 1.500 mais 700, pô. 1.800. 800, no caso. 2.100. Então. Mano. 2.100 de lucro. Mas aí eu tenho o gol de parada, ECM. Então, vamos ver quanto que deu aqui. Vamos ver quanto que deu. Guys, eu preciso... Eu não sei exatamente de quanto eu preciso. Mas eu sei que, tipo, são 23. E eu preciso sair desse site com 23. Que aí qualquer coisa eu vendo, alguma coisa minha. E eu consigo. É, vamos lá. A gente vai contar tudo agora. Vai. 1.546. Já foi? Já foi 1.500 e aí de 2.000 tem M4. Tá. 248. 248. 172. 145. 151. 151. 444. Já deu 23. Já deu 23. Hã? Já deu 23. Ué, como assim? Não, na soma aí. Não terminou de falar, mas deu 23. Ué. Não entendi. Na soma de tudo. Já deu 23, cara. Mano. Ué, eu não entendi não. Como que já deu 23? Eu tenho o valor do de antes. Ah, tu pegou só da, do, do, do aprimoramento pra frente. Deu 23k já? Sim. Aí deu 23k de gold. Ela soma do seu inventário todo. Então, o que que você acha da gente meter ele, meter ele gole nesse aprimoramento, nesse aprimoramento não, né? Nesse contratinho com essas skins aqui, ó. Ó. Não, esse aqui eu não vou mexer não, que é mais de 200. Tá. Três skins. Mano, vamos brincar com essas skins no aprimoramento. Porque no aprimoramento tem chance dela virar alguma coisa mais cara, né? Ou você acha que a gente vende elas e tenta abrir mais daquela caixa? Porque aquela caixa tá o, tá o mel. Tá o mel, mano. Eu vou vender e vou abrir mais daquela caixa. Mano, aquela caixinha, você tem que achar, mano. Tem que achar a caixinha que tá o mel no site, mano. Ó, vendi uma. Duas. Três. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra vender. Não. Não. Aquela caixinha, guys, tá o mel. 500 rublos. Eu tenho quase certeza que essa caixa vai liberar. Vai liberar a cartinha, tigrinho. Mano, essa caixa aqui salvou a gente demais. Beleza, nada. Nada. Nada, nada. Nada de novo. Tá. Aqui acontece. 31. Não foi tanto fumo assim. E aqui a gente abre pra ganhar mil. Ai, ai, ai. Não. Não, F. Oh, eu tô gravando tudo errado aqui. Beleza, vamos de novo. Acontece, guys. A gente tá com 500. Isso aqui é pra brincar. Ó, pagou. Pagou de novo. Beleza, nada. Pagou. Pagou. Pagou a brincadeira. A gente vai vender isso aqui. Aqui a meta é a gente ganhar uma faquinha. Ou um charme de novo de 1.500, né? Nada. A casual paga. Só a casual. Mano, essa casual salva muito, mano. Quer mais 5. Casual. Pagou. Casual ajuda. Beleza. Mais 5. Vai ser isso aqui, mano. Até conseguir alguma coisa decente. Já virou que tá repetido, né? Os drops. Que a gente vende tudo. E vamos no modo rápido, que senão vai ficar demorando demais. Pagou, mas nada demais. Nada. Nada. Eu acho que a caixa deu muito bom já, né? É, eu acho que ela já arregou. Beleza. Duas pagaram. Duas pagaram de novo. E aqui a gente abre devagar, né? Uma só. Já imaginou? Aqui, ó. 1.500 rubles. 1.500 rubles. Nada. Nossa. Nada. Vamos abrir rapidinho. De um em um. Ai, mas vai demorar. Vai demorar. Ai! Nossa. Imagina. Beleza. Ó, a glock da Inco. Não, ai não. Ai, não. Aquela AK paga muito também, tá? Mil e pouquinho de gold. Eu tenho. Ai, a Digo Yakuza. Beleza. Se vem ela, já pode parar. Não, se vem qualquer coisa que tava vindo antes, já pode parar, velho. Alp nada. Essa alp não paga bosta nenhuma. Também não. Vamos querer, caixinha. Vamos querer? Solta a cartinha, tigrinho. Aqui a gente abre 4. Eita, lagô. Venceu tudo. É, não veio nada, não. A gente vende. Tá bom, já tirou tudo. A gente vende aqui, mas a gente tira mais. Oxe, lógico. Opa, o cara ganhou uma... Ah, foi na caixa de faca. E essa P90 Samurai aqui? Que caixa é? Birthday Case? Ah, e aqui eu abri, né? Ah, eu sou Maria, vai com as outras. Algum problema? Algum problema? Eu sou Maria, vai com as outras. Me fudi. Nossa, acabou. Aqui foi fumo. Aqui foi fumo, minha rapaziada. Nossa, mano. Você já viu... Você já viu esse molequinho do Manuel... Que vai com o boneco do Manuel Gomes na... Na escola do Roblox? Não. Nossa, depois eu vou te mandar. É muito bom, velho. Foi essa caixa aqui que pagou pra nós? Ela pagou também. Foi a 12, né? Ah, então toma. Então toma outra 12 aí, ó. Passa! 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 Ai, viado. Se passa, mano. Eu não vou ser guloso. Vou ficar com aquela de 66 e vou abrir a de 27, né? Assim que funciona, rapaziada. Eita! Opa! Vamos querer? Vamos querer o cacete. Mano, eu vou vender aquela skin lá, porque aquilo ali não vai me fazer diferença nenhuma, né? 60 de gold. Vou vender aqui. Vamos ver nas disponíveis pra venda? Eu ainda tenho essa porrada de glock. 70 e poucos. Aqui dá... Dá duas. Duas caixinhas. Paga a 12 do ECM, vem! Nossa. Nossa. Pagou. Pagou? Não pagou. Pagou. Pagou? Pagou, pagou. Caixa é 27. Ah, mas eu quero skin pura, mano. Vem, 12zinha. Vem, 12zinha. Ó. Nossa. De boa. De boa. Aqui tá de boa. Tá, pagou. Nossa. Cacarbon tá caro, hein? Meus pais acabaram de chegar. Passa, 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 passa. Duzentos. Duzentos. Duzentos? Não, mano. Não, é insante, pô. Velocity. Velocity é 200 de volt, velho. Eu nunca tive essa... É fantástico com a minha vida. Vai, vai. Me dá alguma coisinha, Caixa. Pra eu sair feliz. Para na 4 anos. Para na 4 anos. Para na... Tá, tá de boa. A capaga, sabe? A capaga. Eu vou lá vender de novo. Porque eu sou louco, mano. Meus pais acabaram de chegar. Mano, eu vou vender essas skins tudo. Essas de 20 de gold aqui. Pra abrir essa caixa. Essa caixa aqui, mano. O SM tirou 3k de gold nela, velho. Como que pode? Como é que ele tira 3k ou não? Que jogo é esse? Você abriu de quantas? Você abriu de quantas? Eu abri 5 rapidona, velho. Então toma. 5 rapidona. Opa. Ok. Foi quanto? 135. Então 5 rapidona. Opa. Ai. Foi quanto? Foi quanto? Pera aí. Quem acabou de entrar na caixa aí. Calma aí. Se muta. Se muta. Tô em vídeo. Que a gente vai fazer um contrato. Ai, mano. Nunca, nunca teve uma hora tão boa pro contrato pagar, velho. Oito. Vai. Duzentos e pouco. Vem, faquinha. Pera aí quem tá na caixa. Eca. Foi bom? Passei S4. Eu não vi o contrato. É, foi duzentos. Duzentos e pouco. Duzentos e pouco. 304. Ok. Aqui a gente vai sair com isso aqui mesmo. É. A gente vai retirar o resto que tá aqui, né. Porque esse 304 já tá de boa. Já vi com esse M. E quando cair os gold lá. Eu mostro pra vocês. E volto com o vídeo. Tamo junto. E vai demorar pra eu retirar isso aqui. Porque vai ter que ser uma por uma. Valeu. Já volto. Bom, rapaziada. Voltamos aqui. É. Depois da nossa. Nosso sucesso. Dá sensacional, né. GG Standoff, mano. Que a gente conseguiu. Bater a meta que a gente precisava. Pra pegar a M9, mano. O Dudu já tá aqui comigo de novo. Tamo aqui em outro dia. Porque eu tive que pegar aos poucos. Pra evitar um market ban. Tá ligado? Que se você pega muito gold de uma vez. Fora do jogo. É capaz de você tomar um banzinho no inventário, né. Então eu fiz aos poucos pra evitar isso. Dá um salve aí, Dudu. Salve, rapaziadinha. Novo dia. Manhãzinha. Alegria. Tamo aqui. Que horas são? São 10 horas da manhã? 10, 11 horas. 11 horas da manhã. Tamo aí. Vocês tão vendo. 34.500 de gold. A gente vai lá olhar a faca. Que ela tá caindo. Ontem ela tava 31. Já deve tá 34 de novo. 33.500, Dudu. É minha. Comprei. Comprei. 33.500. Sobrou mil gold. E eu sou um cara feliz. Eu vou escolher uma pessoa no meu discord. Pra sortear esses mil de gold. A pessoa não vai ter que fazer nada. Ela apenas tem que existir no meu discord. No caso, agora. Eu vou fazer isso lá. Agora. Vou pedir pro ECM ir no meu discord. Que ele também tem meu discord. ECM vai no meu discord. E escolhe uma pessoa aleatória. Essa pessoa vai ganhar. Ela vai ganhar 800 de gold. Não é mil, né? Porque é mil com a taxa. Então ela vai ganhar 800 de gold. De graça, assim. Né? Sem fazer nada. Apenas por ter existido. Eu vou descendo aqui agora pra ver. Uma pessoa legal. Só marcar no chat. Marcou no chat e ganhou mil. Mil não, né? 800. Então, arroba. Vamos vendo aqui. Quem, quem, quem. Achei legal. Calma aí. Repete que meu fone bugou. Achei legal esse breve aqui, ó. Nice. Boa. Preve. Bíblia DNA. Bíblia DNA. Parabéns, Preve. Eu tenho ele no WhatsApp, inclusive, tá? Eu converso com ele de vez em quando. Ele é muito gente boa, mano. Então, logo mais eu vou entrar em contato com o Preve. Pra, a gente passar esses gold pra ele. E eu vou mandar também. Ah, tem que mostrar também, né? Óbvio. A GG que depositou, né? Aí, histórico de vendas. Tirando essas quatro skins aí, que eu tive que vender. O resto foi tudo da GG, tá vendo? Esses grafite aqui, é tudo eles. Então, foi maravilhoso o que a gente fez lá naquele site. Agora, óbvio, né? Vamos entrar numa salinha personalizada com o Mano Dudu ECM. Opa, me cuidou. E tirar aquele x-zums, né? Ver se a faquinha dá... X-zumsada. Ver se a faquinha dá skill, né? Primeira do dia minha, primeira do dia dele. Vou até botar uma casinha escura aqui, ó. Toma, a casinha preta... Não preta, né? Mas... Uma AK... Decente. Logo mais, eu pretendo ver se eu ponho uma luva punk, né? Pra combinar com essa M9. Combina com algumas outras coisas que eu tenho no inventário também. E vamos entrar no jogo, né, rapaziada? Que nem só de falatório vive o homem. Que sem cortes. Porque os dois são iPhone. Aqui é fogo. Ah, aqui é vapo-vapo. Mano, não puxei ainda. Vou aumentar o brilho. Puxar uma casinha. Vou na tua frente pra puxar, hein? Que honra. Quase. Eu puxei, mas não olhei. Puxei, mas não olhei. Vamos lá, vamos lá, hein? Ó. Opa, opa. Puxa. Toma. Nossa senhora. Mano, essa é... A inaugurar, né? A inaugurar. Nossa. Nossa senhora. Mano, é uma das facas mais bonitas do jogo. Vou até aumentar meu gráfico. Ah, não. Já tá quase no máximo. Já com brilhão. É, tá com a textura no máximo já. Mano. Uma das facas mais bonitas do jogo. Uma das mais queridinhas também. Agora aqui acabou a mão. Eita. Acabou a mão, hein? Acabou a mão. Acabou a mão. Olha que cara safado, troca. Acabou a mão. Acabou a mão. Acabou a mão. Primeira do dia. Acabou a mão. Depois eu vou ter que mostrar a bateria pro ECM. Senão ele vai falar que eu tava treinando. Já tava treinando aí. Tava pegando duas horas já. Pra quem não sabe, eu e o ECM aqui, tamo no iPhone 120. Então, não tem diferença de FPS aqui, hein? Ai. Nossa. O dedo dá umas bambeadas sozinho, véi. Ó. O quê? O dedo. Você vai mirar, o dedo dá uma bambeada sozinho. Tira a mira. É, realmente. Realmente, tropa. Ai, pulei. Meu boneco pulou. Não, 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 não. Eu tenho dois, tá bom. Vamos, vamos. Não, 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 não. Nossa. Ai, que faquinha. Mano, que faca gostosa. Na moral, véi. Que saudade de ter ela. Pra quem não sabe, guys, eu já tive... Eu já tive essa faca em 2019. Só que eu não era nem pro player, nem gravava vídeo. Eu dropei ela numa caixa. E desde então, nunca mais tive. Mas ela em 2019 era 1.500, não era muito parado. É, 3.000, 3.000. Eu vendi ela por 4... Eu consegui 4.000 limpo nela, na época. Nossa, mano. Nossa, na cara aqui, véi. Ixi, tropa. Complicou tudo na hora aqui, agora. Hum, safado, safado. Acertei, acertei. Não, mas eu vi que você não dá pra matar ninguém. Ai, meu fone bugou. Meu fone bugou, meu fone bugou. Tá. Toque. Voltou. Devolver a minha tela. Hum, safado ficou acompanhando a nuquinha por cima do bagulho lá. Nossa. Pancada, pancada. Não, de novo. Ai, que injustiça esse jogo, mano. Ai, eu pinei ainda. Ai, eu peguei o segundo do pino. 28. Injusto. Jogo injusto. Eu nasci embaixo de novo. Mano. Opa. Ai, eu peguei o pico e nem te vi agora. Morreu no Bad Dark. Morreu no Bad Dark. Morrei. E você também tava. Não sei. Mano, que jogo injusto, mano. Ai, pinei. Nossa. É as pinadas que... Mano, olha que jogo sujo, mano. Ah, na moral, meu. Pinei. Eu tenho que encaixar esse pixel de novo. Pô, eu tô nascendo na boca do pixel também, ué. Nossa, eu me mexo com o ladinho bem na hora que eu... Graças a Deus. Pinei, pinei. Não. Amém, amém, tropa. De... De... Nossa. Não me pergunte como. Ai, eu fui de... Fui de bobão. Fui de curioso. Fui de curioso. Eu jurei que tava... Foi Tep. Foi Tep. 29 balas. No... Agora balou. Esse Tep já balou agora. Deixa de estrutura. Ah, ele tava dando pre-fire embaixo. Que nem teu louco, que tanto. Tô 28. Ah, 28. 29. Ai, eu tô errando os pulos, velho. Ai, cê deu Tepzinho. Cê deu Tepzinho pequenininho. Olha o cara que... Não, eu pinei, eu pinei, eu pinei, eu pinei, eu pinei, tropa. Puta, que porra. Ai, 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 ai. Humilhado, troca Tep de IP3. É, mas não foi um só não. De IP3 foi um. Mano. O cara sabe parar eu não, velho. Que isso. Uai, cê tá dando tiro ou eu tô atirando nas suas balas, velho. Eu não sei parar de volta. Nossa. 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 Que eu fui humilhado agora é brincadeira. Pinei. Tô falando, cara, que é só aquecer e jogar campeonato já. Essa faquinha dá poderes. Hoje tem campeonato pra você? Não. 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 É, se eu tivesse aquecido eu tinha acertado, tá? Olha isso. Ai, apinadinha. Apinadinha. Nossa. Que morro na orelha. Não é isso se a roupa chega a minha linha. Ai, ó. Sacanagem. Nossa, mano. Nossa. Lago. Que morro. Que tapa. Que morro, hein. Que tapa. Você gosta de bater, né, Neymar? Oxi. Deu também. Ah, me perdi. Me perdi. Calma, Neymar. Hum, eu vi. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, velho. Nossa, mano. Que isso. O Neymar. O Neymar. Nossa. Nossa, eu acertei o tiro ainda. Olha esse. Primeiro lugar. Hum, acertei. Tá, foi, foi. Olha que homem safado. De... O que, velho? Nossa, eu pinei. Que homem safado, mano. O que que eu fiz, mano? Oxi. Você deu pre-fire. Sai corriga aqui agora. É, eu já sabe que depois de strafe o soco é certo. Opa. Strafeou, tomou. Que isso, pai? O Neymar. Imagina, tá acerto acima dessa. Eu já acertei. De alp. Não. Não rusha, não. Não. Não, não, não. 79. Não. Ah, vacilo. Opa. Não. Strafe bala, tropa. Hum. Achou de novo. Nossa. O respawn mais justo dos jogos. Olha, olha que cara injusto, troca. Cara sujo. Olha que cara injusto. Não tem mais tempo. Disse isso e três segundos depois foi pra um pixel de perna. Nossa, tem que dar tap. Errei. Não. Tap nada, tap nada. Três tiros. Foi tap. Foi tap. Mas então, rapaziada, fica aí, mano, com esse X1 contra o Mano ECM, com a faquinha nova que, meu Deus, depois eu te passo a conta, ECM. Eu vou ter que jogar com essa faquinha. Vai ter que jogar, vai ter que jogar. Então é isso aí, rapaziada. Obrigado pra quem acompanhou até agora. Lembrando de participar do sorteio de 2k de gold, rapaziada. Tá faltando 93 inscritos pra acabar esse sorteio. Então, aproveita que é baratinho e dá pra você ganhar 2k de gold quase que de graça, mano. Então, um beijo do Mano Savió e tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.